Música A 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 A. Ué? Algum problema? Azulcilla com medo de barulho estranho. Azulcilla, Azulcilla, A A A A Que barulho estranho. Só estou passando aspirador de pó na sua caverna, está muito empoeirada. Azulcilla confusa. Aspirador de pó ser sabor de burrito. Azulcilla não gostar de burrito sabor. Aspirador de pó ser muito barulento. Azulcilla, azulcilla. Sua mãe me contratou para limpar a caverna e é isso que eu vou fazer, então não me aborreça. Sua zila idiota, como é que eu vou terminar de limpar o pó da caverna agora? Azulcilla não dará a mínima. Azulcilla azul. Ora ora, mas que interessante. Azulcilla azul.